Prepare o som, Bruninho! Cadê o som? Olê! É olê que fala? É olê que fala? Como é que fala lá? Tchê! Tchê! Venho de cima da serra É vanerão, Tchê! Mas eu vou apresentar pra vocês agora a minha Assistente de Vanerão Lidiane Venha, Lidiane Vem daquele jeito que a gente combinou, Lidiane A gente ensaiou na história Foi assim que a gente combinou isso? Luz Muito bem Lid, cumprimenta Cumprimentou? Vai, cumprimentou Eu não sei, acho que é, não é? É assim, vai Tchê! 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 Pega pra feganeta que é a receita de arroz carreteiro Vem! Culinária Oferecimento Moinho Arapongas Escolhemos a qualidade Você também Foi uma mistura de samba de forró Foi de tudo aqui, né? Deixa eu ensinar pra vocês o nosso arroz carreteiro em homenagem a Los Pampas A... A essa terra que a gente gosta tanto que é o Rio Grande do Sul Existem várias receitas típicas no Rio Grande do Sul Tem o xixu que é o espetinho de carne com legumes Tem a cuca, né? A famosa cuca deliciosa Qual mais? É... Ixi! Tem tanto... Ah, o chimarrão não posso esquecer Muito obrigada o chimarrão Enfim, tá bom? Tem muita receita deliciosa lá no Rio Grande do Sul churrasco que não pode faltar em nenhum lugar Não é? E o que a gente gosta bastante é do arroz carreteiro Daí a gente adaptou o arroz carreteiro aqui pra deixar ele um pouco mais saudável, tá bom? A começar com o próprio arroz que a gente vai transferir o arroz branco pelo arroz integral nós vamos substituir porque o arroz integral tem mais fibras ou seja, pra tua saúde é melhor e também pro teu intestino funcionar melhor é rico em fibras tua pele vai agradecer tá bom? E a digestão dele é mais lenta também você vai ficar com menos fome por mais tempo Aqui eu tenho carne de chá que já foi de salgada três vezes ela vem muito salgada então de salga com água fervente três vezes deixa dez minutos na água fervente de salgou mais dez minutos na água fervente de salga aí na terceira feio de salgou e já vem pra panela com um pouquinho de azeite, tá? Aí você deixa ela ficar douradinha um pouquinho e depois você começa a acrescentar os outros ingredientes Eu tenho cebola picada Se você não gosta muito do sabor forte da cebola deixa dourar bastante aqui tá? Como a gente gosta do sabor da cebola bem característico no arroz carreteiro eu já vou continuar acrescentando os demais ingredientes pimental verde picado tomate picado a gente viu na feirinha aí que o tomate fez bem pra saúde vamos colocar o tomate alho é opcional a gente vai colocar o alho agora não colocamos antes porque? porque eu quero com mais sabor de alho e aí mexe o mais importante é a carne que tá douradinha tá bom? depois na sequência o arroz eu tenho aqui duas xícaras de arroz integral acrescenta água fervente até cobrir mais ou menos dois dedos coisa mais fácil do mundo é fazer esse arroz aqui em carreteiro tradicional da culinária gaúcha e vamos temperar temperar com o que? com um pouquinho de sal não tanto porque a carne de chá que já é salgada mesmo de salgando três vezes ela continua muito salgada tá? e um pouco de pimenta do reino aí você tampa tampa deixa o arroz absorver essa água pra ficar bem douradinho tampou deixa lá e depois que tiver pronto o arroz aí você acrescenta a salsinha e a cebolinha o cheiro verde picado em cima que dá todo o toque tá bom queridos? fácil né? nossa receita de arroz carreteiro integral gostou? eu também adoro olha aqui vocês estão com fome né gente? vocês estão vou dar pra vocês também então fica tranquilo tá? vamos experimentar churrasco bom de marrão te virou o zoinho é muito gostoso tá bom? muito 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 bom faz na sua casa faz com arroz integral tem mais fibra faz bem pra saúde tá? nossa mas me deu um calor de silêncio tô suando aqui gente em homenagem ao pessoal do Rio Grande do Sul que nos assiste através do Facebook um beijo pra todos vocês tá bom? tem uma mensagem aí no Instagram ah do Instagram do WhatsApp é mas bate amei essa entrada gaúcha me senti tão no meu Rio Grande do Sul Lu faz um dia cuca com as uvas é deliciosa você gostou do meu sotaque ou não? foi bom gente meu sotaque mas bate adorei essa receita gaúcha eu adoro tereré viu? o pessoal lá quando eu dava curso lá no Rio Grande do Sul pra treinar outros professores nossa o pessoal fazia exercício tomando chimarrão nossa um beijo tá? pra todo mundo vejo vocês amanhã às duas da tarde tudo que fizer faça com amor tá bom? tchau gente obrigada o construtor meu avô afamado